Dragon's Dogma 2 chega no próximo dia 22 de março e nós aqui do Meia Lua recebemos da Capcom Brasil uma cópia antecipada do jogo pra poder trazer a nossa análise completa e sem spoilers desse game. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de análise nesse canal delicioso. Se você curte esse tipo de conteúdo aparecendo por aqui, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Muito obrigado mais uma vez, Capcom Brasil, pela confiança aí no nosso trabalho e por nos possibilitar trazer esse material aqui pra nossa galera pra que eles possam ficar cientes aí de como está Dragon's Dogma 2. E só um adendo importante aqui, viu pessoal? Eu não cheguei a jogar o Dragon's Dogma 1. Então, esse novo título aqui tá sendo a minha primeira experiência nesse mundo. Obviamente, eu fiz algumas pesquisas, vi alguns gameplays aí pela internet afora e tal pra poder entender um pouco melhor ali das mecânicas e tudo mais porque eu sei que esse segundo jogo foi inspirado ali no primeiro mas eu acho legal deixar essa informação aqui pra vocês até mesmo porque eu não vou ficar comparando sempre uma coisa com a outra só baseado mesmo nas pesquisas que eu fiz, beleza? Então, sem mais delongas, meus amigos, bora conversar sobre Dragon's Dogma 2 obviamente começando pela história, só que, mais uma vez, reforço aqui não darei nenhum tipo de spoiler, podem ficar tranquilos, tá? Então, vamos lá. Assim como no primeiro jogo, um novo ciclo se inicia em Dragon's Dogma 2 quando o dragão devora o coração do nosso protagonista que se ergue como o novo nascem que eles chamam ali dentro do jogo, na língua original que é o inglês, de A Reason que é um nome bem familiar aí pros fãs de Dragon's Dogma, eu tenho certeza e aí quando o indivíduo se torna Nascem automaticamente ele pode reivindicar o seu lugar no trono como governante daquele mundo só que as coisas não são tão simples como parecem conforme avançamos aí no enredo tomamos conhecimento de uma conspiração envolvendo a atual rainha regente entre outros personagens ali pra poder se manter no trono e esse é o pontapé inicial da história que nos leva aí a alguns eventos bem intrigantes, né? E, como eu disse, eu não vou dar nenhum tipo de spoiler então eu não vou discorrer mais a respeito disso aqui mas saibam que o plot, ele é bem interessante e ele nos instiga, sim, cada vez mais a avançar pra poder ver a sua conclusão tanto dessa conspiração quanto da ligação do nosso personagem com o famoso dragão Agora vamos entrar num ponto aqui, galera que são os gráficos de Dragon's Dogma 2, né? Como a gente pôde ver nos materiais de divulgação e tudo não é segredo pra ninguém que Dragon's Dogma 2 ele se inspira bastante no seu antecessor em diversos aspectos no entanto, uma mudança que é notável são os gráficos sim, né? que agora fazem o uso da RE Engine que foi utilizada em jogos aí como Resident Evil 4 Street Fighter 6 entre muitos outros aí que a Capcom desenvolveu nos últimos anos uma coisa que me chamou bastante atenção no quesito gráfico, tá? durante minha jornada e tudo mais foram os locais, os ambientes que a gente visita, né? seja de dia ou de noite os efeitos das magias, né? durante as batalhas ali as magias mais poderosas dos nossos personagens e também dos inimigos eu achei que elas ficaram bem legais e a modelagem dos bonecos também é bacana durante as cutscenes da história, principalmente a gente pode notar um capricho maior nos bonecos ali nos bonecos principais, no caso, né? embora as expressões faciais não entreguem tanto assim isso quer dizer que o jogo é feio? claro que não, né, pessoal? só que fica bem nítido que ele não tá no mesmo nível gráfico de grandes jogos que nós temos aí atualmente e isso, obviamente, não é uma coisa que afeta a experiência de uma forma drástica, entendeu? a gente percebe o capricho por parte da Capcom ali em alguns pontos, assim como um desleixo dela também em outros porque o jogo, ele apresenta sim problemas de texturas, serrilhados e até mesmo a face de alguns NPCs apresentados ali pra gente ficam estranhas em alguns momentos só que, reforçando isso, pelo menos pra mim, na minha humilde opinião não atrapalhou a minha experiência como um todo agora, bora conversar sobre o gameplay de Dragon's Dogma 2 quando a gente inicia a nossa jornada aí o primeiro passo é a gente criar o nosso boneco e nesse jogo, ele traz consigo aí uma boa gama de personalizações que possibilita a nós, jogadores estimular a criatividade de formas, assim inimagináveis se vocês pesquisarem, inclusive, no Twitter vocês vão ver algumas criações que o pessoal fez aí até mesmo o Kojima eles já colocaram dentro desse jogo é um negócio de louco, cara até mesmo pequenos detalhes como o tamanho das narinas posição dos olhos e tal a gente pode mexer ali então, se você curte esse tipo de coisa, né personalizar o seu boneco ali antes de começar a sua jornada se prepara aí porque você vai passar alguns bons minutinhos ali fazendo ele caso você ainda não tenha feito naquele site que eles tinham liberado lá alguns dias atrás pra você deixar o seu personagem o seu peão prontos, né e aí, seguindo aqui, meus amigos depois que a gente cria o nosso personagem é necessário escolher a nossa vocação inicial e nós temos aí a nossa disposição o combatente, o mago, o arqueiro e o ladrão cada um possuindo suas características únicas ficando a gosto do jogador selecionar que melhor se encaixa com seu estilo de gameplay eu, particularmente, optei pelo combatente ali que traz um bom equilíbrio entre força e resistência embora ele não possua ataques mágicos só que não para por aí novas vocações vão sendo desbloqueadas ao longo da campanha aumentando aí o nosso leque de possibilidades durante a minha run eu acabei alternando pro lanceiro místico que é muito divertido, por sinal que apresenta um misto de ataques físicos e mágicos no entanto, a gente consegue outras também ali como feiticeiro, guerreiro, ilusionista e tudo mais claro que eu não vou entrar em detalhes aqui no vídeo de como vocês desbloqueiam essas outras vocações porque aí entraria na zona de spoilers do gameplay que é uma coisa legal também de vocês irem descobrindo à medida que vocês estiverem jogando, né o Dragon's Dogma 2 e isso é bem legal porque cada classe difere uma da outra e o game nos permite explorar cada uma delas mantendo a evolução da anterior tipo assim eu comecei com um combatente evoluí ele até um certo nível e troquei pro meu lanceiro místico se eu não estiver curtindo o gameplay do lanceiro místico eu posso voltar pro meu combatente a qualquer momento e terminar de evoluir essa vocação se eu quiser isso é um ponto bem legal aí que o jogo permite que os jogadores façam, entendeu? e, obviamente ao escolher uma vocação e enfrentar os inimigos do mundo do Dragon's Dogma 2 nós conseguimos evoluí-las como eu acabei de mencionar possibilitando adquirir habilidades de combate habilidades passivas e também aptidões então, fica a gosto do freguês montar sua própria build pra poder enfrentar os perigos existentes ali naquele mundo eu consegui testar algumas boas combinações até achar mais eficaz pra minha vocação e esse é um processo, cara bem gratificante de se explorar, né se você testar ali habilidades diferentes à medida que você vai conseguindo mixes diferentes vamos dizer assim, né assim como misturar algumas aptidões se bem que a gente tem bastante slot disponível ali pra poder equipar essas aptidões então, acaba que pelo menos na minha run eu consegui colocar todas as que eu queria mas, à medida que a gente vai evoluindo o nosso personagem com vocações diferentes certas aptidões que a gente consegue em uma a gente consegue utilizar em outra também que foi algo que aconteceu com o meu combatente aí depois que eu transitei pro lanceiro místico e tudo mais então, é uma dinâmica bem interessante que eles trouxeram aqui dentro desse esquema de vocações aptidões que a gente consegue com eles e muito mais agora, quanto às batalhas, né as mecânicas de gameplay nós temos os famosos ataques rápidos ataques pesados a gente pode correr a gente pode se defender conforme a vocação escolhida, né porque o botão de R1 com o combatente ele defende com o lanceiro místico ele já tem outra função executar também habilidades conjurar magia e principalmente controlar a nossa estamina que é bem importante durante as batalhas ali quando a gente usa alguma habilidade de combate e tudo mais que gasta essa estamina, né pra gente não ficar vulnerável aí a ataques e acabar se prejudicando durante as lutas então, é muito importante ficar sempre de olho nessa estamina e assim eu achei que tudo funciona muito bem flui muito bem nas mecânicas de gameplay no entanto teve uma mecânica específica aqui que não foi implementada no primeiro game e novamente eles não adicionaram no Dragon's Dogma 2 que é a bendita da câmera fixa eu particularmente que não estou acostumado com o Dragon's Dogma aí eu até falei no início do vídeo com vocês que eu não cheguei a jogar o primeiro o 2 está sendo a minha primeira experiência aí nesse mundo e eu senti falta demais dessa câmera fixa principalmente nas batalhas contra inimigos maiores ali pra gente poder fixar neles e tudo claro que em certos momentos esse recurso ele não se faz tão necessário assim visto que nós temos hordas de inimigos que nos atacam de uma vez só em vários momentos mas eu confesso pra vocês que isso me incomodou um pouco cara a gente não ter essa mecânica à nossa disposição pra gente poder utilizar ali quando fosse necessário mas essa é a minha humilde opinião tá pessoal agora eu preciso falar sobre os peões que fazem toda a diferença na campanha e trazem uma dinâmica bem interessante ali tanto nas batalhas quanto no enredo ali com o nosso protagonista que além do nosso personagem a gente pode criar um peão fixo para nós mesmos e selecionar mais dois compondo um grupo de quatro bonecos pra essa nossa jornada o mais legal aqui é que esses peões adicionais podem ser adquiridos de outros jogadores ao redor do mundo através da fenda essa ideia ela foi implementada no primeiro game eu sei pelas pesquisas que eu fiz aqui e tudo mais mas eu preciso ressaltar o quanto isso é divertido porque cada peão também possui uma vocação específica e o grupo que nós formamos ali pode mudar completamente o rumo das nossas batalhas a gente pode optar por usar um mago cujo foco dele é o suporte e a cor dos demais um arqueiro pra poder dar cabo dos inimigos voadores e até mesmo um feiticeiro que é capaz de conjurar magias extremamente poderosas inclusive o meu peão fixo começou como um mago e depois eu mudei a vocação dele pra feiticeiro e ficou muito da hora cara ver a evolução dele assim na jornada junto comigo sabe então esse é um ponto mega positivo pra mim no Dragon's Dogma 2 por trazer uma gama de possibilidades insana com o uso dos peões além disso eu não posso deixar de ressaltar aqui os peões interagem entre si também e com o nosso personagem passando informações úteis sobre o mundo contando sobre as suas experiências em mundos além da fenda também no caso dos peões que a gente pega de outros jogadores e eles também nos guiam ao encontro de missões tesouros e muito mais é muito muito da hora eu curti pra caramba esse recurso de utilização dos peões no Dragon's Dogma 2 ainda mais eu que não tinha experimentado isso no primeiro game agora pessoal nós precisamos conversar aqui sobre a exploração e o mundo de Dragon's Dogma 2 que são um dos pilares do jogo como é de se imaginar o mundo de Dragon's Dogma 2 é enorme e traz inúmeras possibilidades de exploração nas nossas viagens a vastidão desse mundo é tão grande que ao seguirmos uma estrada rumo ao objetivo principal nós somos facilmente fisgados ali por algum caminho tortuoso que nos leva ali pra uma ruína abandonada uma caverna um buraco até mesmo barulhos estranhos que a gente escuta de longe ali e tudo mais isso nos deixa instigados a ir lá pra poder saber o que que tá acontecendo ver o que que tem ali se a gente encontra algum tesouro e a gente pode acabar tendo algumas surpresas ali bem interessantes então assim a curiosidade ela pode ser bem recompensadora no Dragon's Dogma 2 e essa sensação de descoberta que o jogo traz ela é muito gostosa de vivenciar principalmente quando a gente encontra algum inimigo secreto e único ou então missões que são só ativadas através dessa exploração porque tem algumas que são dessa forma entendeu eu recomendo fortemente que vocês visitem aí os cantinhos mais singelos ali que podem parecer desinteressantes à primeira vista sem muito apelo né inicialmente porque você pode se surpreender agora uma coisa muito importante que eu preciso destacar aqui é prepare-se para poder andar para caramba nesse jogo um ponto que os produtores reforçaram diversas vezes durante os materiais de divulgação do Dragon's Dogma 2 foi com relação à imersão do mundo e a sua exploração no entanto certos caminhos ali que a gente vai de um ponto A até o ponto B eles são muito longos e eles podem acabar se tornando maçantes para alguns jogadores o que foi o meu caso nós não temos nenhum tipo de montaria para poder utilizar e nem as famosas viagens rápidas os meios de locomoção mais ágeis que o jogo coloca à nossa disposição são as carroças e os cristalportos que são cristais ali que a gente encontra em cada uma das cidades que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho as carroças elas nos levam de uma cidade a outra só que especificada pelo próprio jogo a gente não pode escolher a gente está numa cidade lá de Vermont por exemplo né e a gente tem uma carroça de lá e o cara fala ó eu estou indo para Melvi você quer ir? e aí a gente decide se a gente vai para essa cidade que eles estão indo ou não novamente a gente não pode escolher o nosso destino através de uma carroça disponível em uma cidade e eu cheguei a usar esse recurso algumas vezes durante a minha jogatina só que eu acabei me frustrando bastante porque toda vez o meu trajeto era interrompido por algum inimigo interceptando a gente saca? e muitas vezes de noite que é onde o bicho pega então eu acabei parando de utilizar as carroças e indo a pé mesmo para onde eu precisava já os cristalportos como o próprio nome já diz eles são cristais que estão presentes em cada uma das cidades que ao usar uma pedra barca nós somos teleportados imediatamente para onde o mesmo se encontra no caso o cristalporto que eu acabei de mencionar o grande porém aqui é que essas pedras não são fáceis de achar nós podemos conseguir alguns cristalportos portáteis podemos dizer assim para poder colocar em alguns locais específicos que nós iremos visitar novamente durante as nossas missões principais em alguma ocasião e tudo mas assim como essas pedras barca que eu acabei de citar esses cristalportos portáteis também são bem escassos ou seja o jogo ele incentiva bastante o trajeto a pé e no meu caso aqui pessoal isso acabou fazendo a minha jornada se tornar cansativa em alguns momentos principalmente depois de algumas boas horas ali de gameplay saca? eu entendi a ideia dos produtores com relação a essa questão de imersão do mundo e exploração mas eu creio na minha humilde opinião que uma montaria não ia fazer mal algum depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso agora nós precisamos comentar sobre as batalhas épicas que nós temos em Dragon's Dogma 2 uma coisa que chamou muita atenção dos jogadores durante o material de divulgação do game foi sem dúvida essas batalhas épicas contra esses inimigos maiores que a gente vai encontrando inclusive eles demonstraram alguns deles com os trailers de gameplay que foram divulgados aí nas últimas semanas e após eu ter jogado cara eu afirmo aqui pra vocês sem medo elas são insanas demais além dos inimigos comuns que a gente vai encontrando durante a nossa jornada vez ou outra a gente se depara aí com ciclopes centauros grifos feras entre outros cada um trazendo um desafio diferente e é nesse momento pra mim que o jogo brilha e que o auxílio dos peões também faz toda a diferença seja poder distrair paralisar o inimigo com magia etc e é claro eles sendo maiores obviamente são mais fortes então todo cuidado é pouco porque com uma porrada eles podem jogar a gente pra longe alguns podem nos agarrar e causar bastante dano e até mesmo nos fazer cair de alturas elevadas seja de um penhasco ou quando a gente tá agarrado em algum inimigo voador causando morte instantânea essa mecânica de agarrar os inimigos inclusive pessoal acabei não mencionando lá nas mecânicas mas quando você aperta R2 você consegue agarrar seu inimigo e escalar ele ali pra poder bater em algum ponto fraco e tudo mais apesar dessas batalhas contra esses monstros gigantes serem mais longas já que eles tem mais de uma barra de vida pra gente poder esgotar a sensação de conquista ao derrotar cada um deles é sem igual pessoal no entanto tem um fator que pode tirar um pouco desse brilho aí na minha opinião que tá diretamente relacionada às longas distâncias que a gente viaja por esse mundo que é a repetição certos inimigos ali como o Ciclope o Centauro entre outros que eu já mencionei a gente acaba encontrando diversas vezes e aí durante o período de uma missão importante que a gente tá ali bastante curioso poder saber o que vai acontecer a gente não quer parar em ponto nenhum a gente não quer enfrentar ninguém só quer ir pra missão eles podem acabar se tornando um obstáculo maçante no caminho justamente por essas lutas serem mais demoradas como eu acabei de mencionar isso quer dizer que elas se tornam absolutamente chatas não de forma alguma mas elas podem se incomodar em alguns momentos agora dando uma pincelada rápida aqui pessoal com relação às missões secundárias tá além da jornada principal do Nascem a gente tem algumas outras histórias ali que podem ser encontradas através das missões secundárias em cada cidade nós conversamos com alguns NPCs chave que ativam missões distintas e elas variam entre missões de resgate exploração assassinato de monstros entre outros algumas inclusive trazem histórias bem interessantes e que fazem valer a pena o tempo dedicado a elas nos instigando a realizá-las justamente ao poder ver o seu desfecho e é muito importante também após encontrar certas cidades visitá-las novamente com o passar dos dias porque isso vai ativar sim novas missões que podem ser bem recompensadoras e esse sem dúvida é um outro quesito que foi implementado com maestria no Dragon's Dogma 2 na minha humilde opinião incentivando ainda mais essa exploração entende? então assim pessoal eu não posso me alongar demais aqui até porque a gente tem um tempo restrito com relação a análise tá? mas no frigir dos ovos cara eu gostei bastante da minha experiência com Dragon's Dogma 2 tenho sim alguns pontos de ressalva aí coisas que frustraram irritaram e se tornaram cansativas como eu já abordei nos tópicos e tudo mas isso não afetou de forma drástica a minha experiência como um todo eu acho que o que eu mais senti falta o que mais pesou pra mim durante a minha jornada foi justamente a falta da montaria pra gente poder navegar de um ponto A até um ponto B em alguns momentos da história ali que a gente andava pra caramba então agora eu quero muito saber com relação a expectativa de vocês pela chegada do Dragon's Dogma 2 e o que vocês acharam dessa nossa análise também novamente eu queria agradecer a Capcom do Brasil por ter enviado o jogo pra gente de forma antecipada pra que a gente pudesse trazer essa análise pra vocês espero que vocês tenham curtido aí meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí Vamos lá.